A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos à primeira Vila Gaming do Mundo, um desafio que aqui o Sr. Presidente nos lançou e que nós cá estamos para dar cumprimento. Acho que vão gostar daquilo que vão ver. Tenho a certeza hoje e ontem que consegui constatar melhor aquilo que estava montado, aquilo que vamos ao fim ao cabo trabalhando, aqui também com um parceiro E2Tech. É um evento que traz uma nova energia, uma nova dinâmica, mas acima de tudo um público diferente daquilo que nós temos em outros eventos de igual dimensão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ado Obrigado.